O Wagner, ele tá acompanhando o programa, tô com o face dele aqui aberto se você quiser abrir, é o Monocar, Alinhamento Técnico. Alô pessoal do Monocar, Alinhamento Técnico, um abraço a todo o pessoal, obrigado por você estar assistindo o programa Piracicaba agora, um abraço pro Wagner e toda a equipe ali do Monocar, Monocar que fica aqui em Piracicaba, ali na 31, correto? É na 31, em destaque pra você, o pessoal esteve lá então, muito obrigado, viu? Um abraço a todos aí, obrigado pelo carinho, valeu, valeu por você. Acompanhar o programa Piracicaba agora, Monocar, Alina 31, valeu, um abraço a todos aí.